E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. O vídeo de hoje eu tô indo abrir esse lote de Beyblade que eu comprei na internet. Eu tava indo comprar uma Beyblade Burst, né? Eu queria comprar uma Beyblade Burst original. Eu tô fazendo essa filmagem de dois ângulos diferentes, tá? Eu tô com o meu tablet aqui na mão filmando, o outro eu tô com uma câmera ali. Não sei qual vai ficar melhor, então eu decidi gravar os dois vídeos ao mesmo tempo. E o que eu tava falando? Eu comprei um lote de Beyblade... Eu comprei um lote de Beyblade Burst, não. Eu ia comprar uma Beyblade Burst original, né? Pra mim, que era uma coisa que eu tava querendo. Mas pesquisando no Mercado Livre, eu acabei encontrando esse lote de Beyblade Metal Fusion. Tipo, pelo preço que eu ia pagar numa Beyblade Burst, eu comprei um lote gigante. Veio arena, pelo que eu vi. Veio os lançadores, veio muita coisa, né? Então, eu vou filmar aqui com os dois ângulos, né? Como eu falei, eu vou ver como é que vai ficar direito aí. Eu vou dar uma pausinha nessa câmera que eu tô usando agora, mas eu vou... Deixar filmando a outra câmera, deu filmando ali, tá pessoal? Então, só um minutinho que eu já volto quando essa caixa estiver aberta aqui, tá? Beleza, eu voltei aqui, pessoal. Vocês viram eu filmando aí, né? Eu abrindo. E eu vou mostrar o que que vem no lote aqui, né? O lote aqui, ele vem com uma arena. Uma arena grandona, como vocês podem ver. Ela tá meio surrada, né? Ela já é bem velha, pra falar a verdade. Mas é uma baita de uma arenona. Dá pra jogar legal Beyblade com ela, né? Bem interessante. Arena gigante, arena gigante aqui, ó. Muito grande mesmo. Vem uma areninha daquelas pequenininhas, né? Como sempre, essas areninhas. Vem aqui as lançadores, né? Os lançadores cremalheiras e afins. Esse lançador aqui, que é o lançador de controle remoto. Esse lançador aqui foi o brinde. Ela me mandou a mais ele, tá, pessoal? Ele não tava no lote quando eu comprei. Ela disse que ele não tava funcionando, a parte do controle remoto, né? Então, ela me mandou como um brinde a mais aí. Mas pra usar como um lançador normal, né? Ele já é muito bom, né? É um lançadorzinho bom. Então, eu vou abrir aqui pra vocês. Essa aqui é a parte dos lançadores e cremalheiras, né? E tem vários produtos aqui, como vocês podem ver. É muita coisa. E, realmente, o preço que eu paguei nisso aqui era o preço que eu ia pagar pra comprar uma Beyblade Burst original. No final, eu comprei um lote enorme de Beyblade. Olha, tem até um Bakugan, que legal. A Maria mandou um Bakugan junto ainda. Interessante, hein? Mandou um Bakuganzinho. Ela mandou aqui um monte de lançador. Nossa, essa Beyblade aqui é pesadinha. Então, vocês podem ver que tem milhares de cremalheiras. Milhares mesmo de cremalheiras. Tem aqui... Ah, essa aqui é a Beyblade do... Desse lançador aqui. Esse lançador aqui é dessa Beyblade. Se eu conseguir arrumar, eu ainda consigo ter uma Beyblade de controle remoto, né? Não sei quanto custa. Eu acho que deve custar umas 100 reais uma Beyblade de controle remoto. Não sei se eu vou conseguir arrumar, mas dá pra tentar, né? Não custa nada eu tentar arrumar essa Beyblade de controle remoto. Então, tem um lançador dele aqui. Eu já vi gente vendendo só esse lançador por 80 reais na internet. Olha, engraçado, o nome do cara era Felipe também, né? Tá escrito aqui embaixo. Eu vou mostrar nessa outra câmera aqui desse lançador. O nome do cara era Felipe. Tá escrito aqui embaixo. Bem legal. Ou ela colocou Felipe porque eu já tinha comprado, né? Outro lançador de tigrinho aqui. Esse lançador aqui, ele tem meio que umas travinhas. Bem interessante, né? Vocês podem ver que tem muito lançador. Esses lançadores são originais, tá, pessoal? Eu acho, né? Não sei. Não sei se é original. É da Tommy. Tá escrito que é da Takara Tommy aqui. Então, eu creio eu que seja original. Eles são até grandes, né? Eu vou pegar aqui pra comparar com meus lançadorzinhos pirata. Esse aqui é um lançadorzinho pirata, meu. Esse aqui é um lançadorzinho original, né? Então, é muita diferença. Como vocês podem ver aí, né? Muita diferença mesmo. E aqui as Beyblades, né? Não sei quais são as Beyblades, tá, pessoal? Vocês vão ter que me falar aí. Como eu falei, eu não entendo direito. Essas aqui são as Beyblades, né? Tem as pontinhas. Elas parecem ser original. Tá bem gastinha essa ponta aqui, mas ela é muito mais pesada que as minhas Bey falsas ali, né? Vocês podem ter noção, ela é muito mais pesada. Tem isso aqui. Não sei o que é isso aqui, pra falar a verdade. Mas veio também aí, né? Não sei o que é. Tem essa aqui. Essa aqui é a Pegasus, né? Parece. Realmente, ela tá bem gastinha, né? Mas é a Pegasus. Dá pra ver legalzinho aí, né? O original também. Ele colocou a ponta... A Round Ball aqui, né? É, uma ponta de defesa tá colocada nela. Essa aqui é uma Bey piratinha, mas ela é pesadinha. Ela é bem legal até. É bem pesadinha até. Bem interessante. Ah, eu tinha um monte dessa quando eu era pequeno. Ela é umas quimitas da Season 1, bem leve. Essa aqui é piratona, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Essa aqui eu já tinha mostrado, né? Tá aqui no lançador. Mas elas também são bem pesadinhas. São legais essas Beyblades aqui. É, parece ser um metal meio... Aqui. Ela é interessante. Olha só a ponta. Essa ponta aqui é até perigosa, hein? É um parafuso essa ponta. Agora que eu vi. Nossa, que engraçado. O da outra não é, né? Não. Nossa, as pontas é um parafuso dessa Beyblade. Toma cuidado jogando elas. Então, deixa eu ver aqui. Os lançadores, né? Milhares de lançadores. Como vocês estão vendo aqui. Um monte de lançador mesmo. Tudo lançador original, né? Tem várias cremalheiras também. Beyblade. Essa aqui tá novinha. Realmente a única coisa que tá gastando ela é a ponta aqui do fundo, né? Já pega os aqui. Ela já tá bem velhinha. Vem um Bakugan. Isso é legal. Um Bakuganzinho aqui. Isso é bem legal, né? Não sei se ele tá fechando direito. Parece que não. Mas é um Bakuganzinho. Mais lançador. Mais um monte de lançador aqui. Nossa, vem muito lançador aqui. Lançadorzinho. E todos eles são leque, né? Veio uma Beyblade aqui gigante. Eu não sei que coleção é essa. É uma Léo, né? Aqui. Vocês estão vendo a Maleone. Ele gira pra direita. Só que ele é grandona, né? Isso aqui não é Shogun Steel, não, né? Acho que não. Por algum motivo ela é gigante. Eu tô curioso pra ver isso aqui girando, na verdade, né? Aqui veio um peãozão. Não sei direito como é que funciona esse peão aqui. Tem um botão. Acho que tem que colocar pilha nele, talvez. Um peão gigante aqui. Não sei como é que funciona. Depois eu vou dar uma olhada. Esse vídeo aqui vai ser só uma vista por cima, tá, pessoal? Depois eu vou fazer um vídeo testando essas Beyblades. Mostrando direito cada um, né? Mas aqui tem um peão. Não sei como é que ele funciona. Realmente, não sei. Ah, ele pode abrir e fechar aqui se você girar. Então ele provavelmente coloca pilha. Interessante. Depois eu vou dar uma olhada. E aqui tem mais um monte, né? De peças de Beyblade, como vocês podem ver. Eu vou abrir aqui o saquinho. É um monte de peças. Eu vou ter que deixar aqui rapidinho. Eu vou ter que fazer um corte no vídeo depois. Eu vou jogar essas peças aqui nesse canto. Beleza? Aqui no canto, todas as peças que vem separado, né? Veio um mini lançador aqui. Nossa, muito legal um mini lançador. Será que a cremalheira que entra nele é qualquer uma? Que tem... Vocês podem ver que tem umas mini Beyblade aqui, né? Olha só essa mini Beyblade aqui. Da primeira geração, muito pequenininha. Ela é pesadinha, hein? Realmente, ela é pesadinha pelo tamanho dela. Bem legal. Aqui tem mais umas Bey completas, né? Completas, digamos assim. Que tá inteira, né? Todas as peças. Tem um monte de chave. Vocês podem ver que tá cheio de chave aqui, né? Então, chave. Agora tem uma chave de sobra aqui. Essa Beyblade aqui, não sei o que é, mas ela é muito leve. Isso aqui é uma piratona bem mal feitinha. Ela é muito leve. Aqui é essa que eu já tinha mostrado, né? Não tenho certeza. Aqui atrás tem as... Os negocinhos diferentes, né? Elas são originais. A maior parte dessas Beyblade são originais, tá, pessoal? Pelo que me parece aqui. Essa aqui é a... Não é a Leone, é aquela do Lobo lá, né? Eu esqueci o nome. Realmente, eu esqueci o nome, tá? Pessoal, eu não lembro o nome dessas Bey's. Essa aqui, ó. Vocês podem ver que ela também é original, né? Essa aqui é uma... Eu não esqueci o nome das pontas. Realmente, eu não me lembro o nome das pontas disso aqui. Nossa! Esse aqui é um pedaço de metal. O metal é muito pesado no meio. Não tem nenhuma comparação com as piratinhas que a gente compra. É muito mais pesado. Aqui tem uma... Como eu tava falando, pessoal, aqui tem uma daquelas mini da Wolf, né? É uma mini dessa aqui. Essa aqui é a grande, essa aqui é a versão mini, né? Como vocês podem ver, muito pequenininha. Legal. Não sei se vai ter o lançador dela. Aqui a gente tem mais uns pedaços, mais uns no meio, né? Mais uns ferrinhos. Tem bastante ferrinho aqui. Tem bastante ferrinho mesmo, ó. Aqui tem mais as partes de cima também, né? Os anéis de energia, né? Então, dá pra montar. Dá pra fazer uns combinhos legais aqui, né? Ó, todos eles saem. Então, dá pra você montar aqui os combinhos legais, né? Tem muita... Do... Tem muitos dos parafusinhos, né? Também. Então, dá pra montar. Outra ponta aqui de performance, né? Essa aqui é uma de performance bem interessante. Aqui ela tem meio que uma mola. Não sei direito. Realmente não sei direito. Ela tem meio que uma mola aqui. Não sei se eu tô mostrando pra vocês aí direito. Mas ela é bem interessante também. Não sei se tem como montar ele, né? Aqui mais... Olha, essa aqui... Não, não é da... Eu achei que era daquela primeira Eldrago lá. Mas não sei, certeza se é da primeira Eldrago ou não. Mas lembra um pouco, né? Que a gente tem... Ah, alguns parafusos estão meio quebrados, né? Mas isso é de menos. Tem os parafusos quebrados, mas... A gente consegue montar do mesmo jeito, né? Com as nossas. A gente tem os parafusos. E quando a gente pega os parafusos em pirata mesmo, que a gente tem ali pra montar também, né? Mais algumas... Alguns anéis de energia aqui. Bem legal também. Outras pontas também, né? As pontas estão meio gasta, pra falar a verdade. Mas dá pra usar, né? Isso que é legal. E eu paguei bem barato mesmo. Eu falei... Eu paguei o preço disso aqui. Eu paguei o preço que eu ia pagar em uma Beyblade Borso original. E eu comprei, tipo, tudo isso. Só esse lançador aqui já pagou, pra vocês terem uma noção. No que eu paguei nisso aqui. E esse lançador foi brinde ainda, hein? A mulher mandou de brinde esse lançador. Esse lançador e essa Beybladezinha aqui já pagou. Que eu ia pagar tudo isso. Que eu paguei nisso tudo, né? E é peça original, né? Muitas são piratas, claro. Mas tem muito original aqui no meio também, né? Então isso é muito legal. E eu acho que é a primeira vez que eu tive uma Bey original mesmo, assim, né? Tudo bem, são de Metal Fusion, né? Melt of Fight aí. Mas são bem legais, né? E tem as minis, né? Essas minis, elas eram chaveirinhos. Eu não sei se eu consigo rodar com esse lançador aqui. Depois eu vou dar uma olhada se dá pra lançar com esse lançador aqui. Bom, mas o mais é isso aqui. Eu só queria mostrar pra vocês o que eu comprei, tá, pessoal? Depois eu vou fazer algum vídeo com batalhas, coisas desse tipo, né? Foi mais pra mostrar mesmo aí pra vocês. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E falou. Não esquece de se inscrever no canal, tá, pessoal? E falou.